Vivendo num mundo em preto e branco Mas depois que descobri seu corpo O que cê pede é alface, pronto Chego cansado em casa Mas se tuas pernas é uma floresta É só cê me dizer que o buto tá disposto pra caça Beleza, a Mona Lisa, a Karen no pé Não melissa delicada e agressiva Minha pequena bandida pra minha ferida Band-Aid, mas eu não caí de skate Joelho ralado desde quando eu te chupei na pista Aquele dia foi loucura, acho que foi proposital Saí de casa vestida com aquela saia curta Seu pai me odeia, nega Mas se ele aceita ser meu sogro Eu juro que largo essas drogas Vou pra igreja, pareço criança Tô me esticando como o Jake Por ela eu boto meu braço Onde sequer minha mão alcança Liricamente, forte tipo um megazord Diz que eu brinco com as palavras Tanto quanto com o seu clitóris Os cara olha, eu tento disfarçar Mas quando ela passa é foda Tipo can que quero deixar, vai fumar Fiz da baixada um reino Não preciso dessas mina Diz que são princesa Mas eu tô em busca da rainha Nem canto perto dela Mas ela me acha tão foda A ponto de fazer sucesso Cantando a capela Não te prometo nada Além de te amar Pra sempre dar dois filhos E uma casa toda amobiliada Tô correndo muito pra fazer virar Qualquer direção, sei onde vai dar Muitas pedras no caminho Depressão, corre comigo Meus amigos me incentivam Mano, vou ganhar Já me vi correr sozinho Deus que trilhou meu caminho Sinto que esse é meu destino Eu surgirei como arco-íris E vocês irão admirar Book pra ela, tipo petalize O que ela pede eu compro Sem me preocupar com cédulas Sou respeitado dentro e fora da favela Igual casuz Eu passo A de professor na cama dela Nós tá na corda, bamba Então se cai, levanta e anda Tipo eu quando quero que ela desculpe Minhas lambanças nunca cansa Eu sou insistente Só deito pra descansar Se ela desculpe, segue em frente Ela sempre pensa na frente Eu tô sempre pensando nela Minha mente dificilmente mostra falha Tipo eu por cima dela A vida é curta Mas ela nua me deixa longo Te prometo coisas caras Mas meu bolso não tem nenhum conto Escrevo contos Alguns deles românticos Eu não mostro pra ela Mas em cima do beat eu me exponho Sou ruim com linguajar É que eu falo a língua das ruas Perto dos parentes dela Eu tento disfarçar Tô correndo muito pra fazer virar Qualquer direção sei onde vai dar Muitas pedras no caminho Depressão corre comigo Meus amigos me incentivam Mano vou ganhar Já me vi correr sozinho Deus que trilhou meu caminho Sinto que esse é meu destino Eu surgirei como arco-íris E vocês irão admirar Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto